Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i5, segunda geração, completo, 8 GB de memória, SSD de 256 GB, câmera HDMI, Bluetooth, USB 3.0, bateria nova, ali tá a bateria velha, eu já vou tá fazendo vídeo com a bateria nova e um outro detalhe também, tá? Vejam isso, só apagar a luz, fazer suspense, teclado retroiluminado, né? Então, vamos lá começar o vídeo do aparelho, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas lembrando, ele está com a bateria nova, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2450M, segunda geração, 2.50 com o Turbo Boss, 8 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo, eu mostrando a inicialização do aparelho, para vocês verem, entenderem, por que tem que ter um SSD na máquina, para não estar acabando comprando uma máquina com o HD de disco e depois atacando na parede, depois de ver um vídeo desse, porque o SSD está aqui, já ligou e está prontinho para poder usar, veja isso. Se o SSD já faz isso na inicialização, já dá para imaginar usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, lembrando que é uma bateria nova, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui, começando a propaganda. Está impossível. Propaganda, agora vem. Bem rápido mesmo. E agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada, se tiver marca de uso, por isso que eu sempre peço para o cliente, dá uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. E o mais importante, teclado iluminado. Agora vamos ver na parte externa. Ele é todinho de alumínio, tá? A parte interna e a parte externa. E como podem ver, está bem conservado, não tem nem risco, nem amassado. E é frágil mesmo, apertar com a mão, amassa ele. E olha o estado do aparelho. Aqui a gente tem USB 3.0, fone de ouvido, gravador de DVD, aqui é um mini PCMC, já não se usa mais. Na frente aqui não tem nada. Aqui a gente tem leitor de cartão de memória, um eSATA, também não usa mais, saída HDMI, USB 2.0, entrada da fonte, saída VGA, USB 3.0, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e claro, participa das promoções como essa daqui. Sabia que só aqui, você ganha um HD de 500 GB, na compra do aparelho, é bem fácil, é só mandar um print, confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube, pronto, no ato da compra você já ganha. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição, dê uma olhada no vídeo e claro, não esqueça de enviar o print, se não esqueça de enviar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais. Vamos lá.